Como ganhar dinheiro fazendo Web Story para o Google? Existem duas formas de você fazer Web Story. Eu vou estar te explicando como que funciona passo a passo. Mas deixa eu te explicar o que é Web Story. Provavelmente que a maioria de vocês já sabe, mas sempre tem a galerinha nova que não sabe. Web Story nada mais é do que sites que podem fazer Story. Igual os Stories das redes sociais, o Google agora liberou você fazer Story no próprio Google. Então, eu entrei aqui no Google e vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Por exemplo, então eu vou rolar aqui. Então, ele fica camuflado junto com... Deixa eu tirar aqui o filtro de embaçado. Então, ele fica camuflado junto com os artigos. Está vendo? Isso aqui é um Web Story. Isso aqui é um Web Story e aqui está os artigos. Está vendo? Então, ele fica camuflado. E eu sei que é um Web Story porque tem a logozinha bem aqui em cima do Web Story. Não sei se vocês vão conseguir ver quando eu coloco um print de alguma coisa, beleza? Então, aqui está a logozinha de um Web Story. E aí, quando você clica, cara, olha só o que vai aparecer. Realmente é um Story. Ele está carregando ali para poder terminar. Você pode editar, por exemplo, aqui. Rola um tempuzinho aqui em cima e com 7 segundos ele já mostra a próxima imagem. Ou você pode editar para não mudar a imagem. É o leitor que tem que mudar a imagem. Então, por exemplo, o Tech Tudo colocou para o leitor mudar. Então, eu tenho que clicar aqui no canto. Aqui, olha. Ele vai mudar para a próxima imagem, entendeu? Então, basicamente é isso. Entendeu? E como é que ganha dinheiro com o Web Story? Então, você pode colocar um link. Provavelmente vai aparecer aqui, ó. Para a pessoa clicar e ir para um artigo seu. E esse artigo vai estar monetizado. Então, a pessoa entrou no seu Web Story. Aí, lá no seu Web Story, você fez uma chamada para ação. Clica aqui para conferir o artigo mais completo. Aí, a pessoa clica, vai para o seu artigo do seu site. E lá tem as monetizações que você já sabe que você tem que fazer. E também, quando você está passando aqui, aparece isso aqui, ó. Anúncio do AdSense. Você pode monetizar o seu Web Story com o anúncio do AdSense, tá? E é lógico que quando o seu Web Story, ele é monetizado com o AdSense, você tem um alcance maior. É igual o YouTube. Se o teu canal é monetizado, você vai ter um alcance maior. Entendeu? Se o teu canal, no caso, se o teu Web Story é monetizado, vai ter um alcance maior. Se ele não é monetizado, vai ter um alcance menor. É normal. O Google vai ganhar dinheiro com o AdSense. É lógico que ele vai divulgar mais isso. O Google não é burro. É uma empresa privada. E aí, tem aqui, ó. Confira no Tech Tudo. Aí, aqui está a chamada para ação. Para você clicar no botão e vai me levar para o artigo. Ó, me acabou... Ah, tem muita gente fazendo isso. Acabou me levando para o outro Web Story deles. Tem muita gente fazendo isso também. Porque aí, eu vou mudando aqui. Provavelmente, devem aparecer outros anúncios do AdSense. Aí, ó. Outro anúncio, tá vendo? Ó, fizeram outra chamada para ação. Não sei se eles vão me levar para um outro Web Story ou vai me levar para um... Me levou para o artigo agora, tá vendo? Agora, me levou para o artigo. E aí, mais AdSense. Entendeu? Mais AdSense. Então, você ganha um bom dinheiro aqui de AdSense. É só AdSense que tem como monetizar? Não. Tem outras formas de monetização. Porém, no Web Story, eu não recomendo você monetizar com outra forma. Só AdSense. Se você tentar colocar para vender algum treinamento, alguma coisa, algum curso, algum infoproduto, dificilmente você vai ter alcance. Porque o Google, ele não vai deixar isso. Ele diminui bastante o alcance. Entendeu? Mas se você colocar AdSense, aí, né? Lógico. Aí, você faz uma chamada para ação para um artigo seu. Aí, no seu artigo, você vai fazer a chamada para ação para vender algum produto. Entendeu? Então, é o seguinte. Existem duas formas de fazer o Web Story. A forma manual e a forma automática. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Bom, pessoal. A forma manual é o seguinte. Eu vou mostrar aí para vocês aí que vocês têm que fazer. E depois eu vou mostrar a forma automática. Beleza? Então, fica até o final desse vídeo porque o conteúdo vai te ajudar bastante. Muita gente está ganhando um dinheiro muito bom com o Web Story. Tem gente que só foca em o Web Story. Só o Web Story no seu site. E está ganhando um bom dinheiro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa é o seguinte. No seu blog, o WordPress não funciona para outros lugares. Tem que ser o WordPress, tá? Você vai vir aqui em Plugin. Adicionar Plugin. E aí, é só colocar aqui Web Story. O Web, que já praticamente, acho que já aparece já. Você colocar o Web. Aqui, ó. Web Story. É do próprio Google, tá? Está vendo aqui, ó. Por Google. Se você vier aqui por Google, pronto. Pode baixar à vontade. Você vai baixar, ativar. Assim que você baixar e ativar. Não tem nenhum cadastro para criar nada do tipo. Pelo menos no momento do gravo esse vídeo, não tem cadastro, nada do tipo. Ele vai aparecer aqui, ó. Beleza? Aí, você clica aqui em Stories. E aí, no seu vai estar vazio. Aí, o seu vai estar vazio, sem nada. Só que você precisa configurar ele. Se caso você tiver AdSense... Daniel, tem que ser aprovado no AdSense para colocar AdSense no Web Story? Lógico. O teu site tem que ser primeiro aprovado no Google AdSense para você conseguir colocar AdSense no Web Story. Se não, você não é. Não consegue monetizar. Beleza? Então, como você já baixou o Web Story, você vai clicar em Configuração. E aqui, cara, você tem que fazer aqui alguns ajustes. Você tem que colocar, por exemplo, o Google Analytics. É obrigado a colocar? Não é obrigado a colocar. Só que se você colocar esse teu código do Google Analytics, lá no Google Analytics, você consegue ver quantas pessoas estão entrando no teu site visitando o link do Web Story. Porque o Web Story vai virar um link. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que fica lá o Web Story aparecendo. Então, eu mostro que tem 15 pessoas, no exato momento, olhando o seu Web Story. Pessoas do Piauí, do Rio de Janeiro. Então, o Google Analytics é para isso. Não é obrigado a ter, não, tá? Uma coisa que, assim, não é obrigado a ter, mas eu recomendo você colocar, é uma logo. Aqui até fala o tamanho da logo, que é 96 por 96. Então, coloca uma logo. É a logo do teu site mesmo. E aqui, recomenda que a logo seja o fundo branco, tá, galera? Usa aí o remove.bg, que é esse site aqui, ó. Remove.bg. Porque tu joga a imagem aqui da sua logo, o fundo vai ficar transparente, tá vendo? Igual tá aqui, ó. Mostrando aqui o exemplo. Aqui eu não usei nada, quase ninguém usa. Ativação de compartilhamento de dados. Aqui tem algumas coisas que você faz, se você quiser também. Por exemplo, aqui, cache de vídeo. Reduzir o custo de hospedagem. Eu deixei marcado. Otimização de vídeo, deixei marcado. E ativação de compartilhamento de dados, também deixei marcado. Aqui eu deixei desmarcado, né? Que é desinstalação do plugin. Arquivo do Web Story, eu deixei o padrão, beleza? Monetização, qual vai ser a sua fonte de monetização do seu Web Story? Existem três fontes que você pode estar monetizando nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Porque você pode estar baixando aí, pode ser que tenha mais, tá? Ou tenha menos, né? Quando você clica na setinha, fala, ó, nenhuma. Aí já vem marcado já nenhuma. Google AdSense, Google AdManager, que é o Google AdSense Premium, basicamente. É a mesma coisa, Google AdManager é o Google AdSense, só que Premium, beleza? Ele é bem mais difícil de mexer, bem mais complicado, é por isso que muita gente usa DX. Que aí a DX já faz tudo pra você, só que você paga aí 30% que você ganha pra usar DX, beleza? E tem o Mid, que é igual o Tabula, o Altebrain, muita gente ignora o Mid. Muita gente só quer ter o Tabula no teu site, mas o Mid é muito bom também pra você estar monetizando, beleza? No meu caso aqui, o Google AdSense. Aí o que você tem que fazer? Pegar a Pub do Google AdSense e depois o Slot aqui do anúncio, tá? Legal, o que que é isso, cara? Então, vou te explicar, relaxa. Bom, esse site aqui, meu, Rede de Cartões, ele é um site que eu só foco em tráfego vindo do YouTube, né? Se vocês virem aqui, ó, eu tenho vários blogs, tá? E cada blog meu tem uma fonte de tráfego. Uns eu foco só no Tabula, outros focam com o Facebook, outros eu compro tráfego em tal lugar, outros é só vindo do Google mesmo, de graça, de graça não, orgânica, né, no caso. E tem uns que eu só foco vindo do YouTube, por exemplo, esse site aqui mesmo, 90% das minhas visualizações vêm do YouTube, ó. Aqui, ó, YouTube, 700 pessoas hoje e Google, 121 pessoas, tá? É bem pouco do Google aí. E tem aqui o WordPress, Android, app. Isso aqui é o... eu acho que é o Google Discovery. É que, como eu não tô colocando artigo, pra quem não sabe, tô gravando vídeo dia 27, então tô meio que descansando no final do ano aí. Então, Natal, ano novo, realmente cai muito o tráfego de sites, visualizações, cai muito, normal. Seu site meu aqui não faz tanto dinheiro assim, eu faço geralmente 300, 400 dólares, só que nesses últimos dois meses eu fiz bem pouco. Então, basicamente é o seguinte, o que que é aquele pub lá que ele pediu, ó? No caso, esse pub aqui, ó, cadê? Esse aqui, ó. Ele vai pedir esse pub aqui, tá vendo? Nada mais é do que isso aqui, ó. Esse, esse, essa partezinha aqui do seu, do seu AdSense aqui em cima, no link. Você vai copiar isso aqui, tá? O, é, do pub até o último número, tá? Antes da home aqui. E vai colar ali. E vai colar aqui. Depois ele pede esse número de lote aqui. Eu confesso que eu quebrei a cabeça pra saber o que que era isso aqui, né, no início. Mas é bem tranquilo, vou ensinar pra vocês. Você vai pegar um anúncio seu e vai pegar só esse númerozinho do lote aqui, ó. Por exemplo, você vem aqui em anúncio. Vai vir aqui por bloco de anúncio. E aí você pode criar um bloco de anúncio aqui com o nome WebStory. Que você sabe que toda vez que alguém clicar no anúncio, ver aquele anúncio, foi pessoas que vieram do WebStory. Então eu vou colocar aqui, ó, WebStory. Ó, WebStory. Beleza. Aqui eu deixo... Ah, tá. Acabou não mostrando aqui porque eu tô com o Webcam. Mas tá aqui, ó. Vai abrir assim, aí você dá o nome pra ele. Aqui você deixa responsivo, beleza? E clica em criar. Aqui tá dizendo que já existe, tá? No caso, no seu caso, vai criar um anúncio. Quando você criar, vai cair aqui, ó. Vai cair aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Eu, no caso, já tenho mesmo aqui, ó. WebStory, tá vendo? E o que que é o slot? O slot é isso aqui, ó. É esse anúncio aqui, ó. Esse númerozinho que tá embaixo do nome do bloco de anúncio que você criou, tá vendo? Aqui é o WebStory, aqui tem um númerozinho. É esse número aqui. Você copia ele e joga aqui, tá? Aqui vem o negócio de compra. Você pode escolher outra fonte de monetização. No caso, para a compra, né? Que é a Shopify ou o-commerce. No caso meu, não tenho, deixo nenhum. E aqui, se você quer que o WebStory apareça, ele roda por 7 segundos. Qual a duração que você quer? 7 segundos, 8? Você pode mudar. Você pode deixar 10 segundos, se você quiser, entendeu? Você pode ir de 1 segundo até 20 segundos, beleza? Lógico que 1 segundo não recomenda, cara. Vai ficar tudo mudando da hora. E aqui é o automático. Quando é 10 segundos, a imagem vai trocar automática. E tem o manual. No caso, igual eu mostrei pra você no exemplo. Só se eu apertar do ladinho, assim, na tecla do celular, ele vai mudar pra outra imagem. É só você clicar aqui no manual, tá vendo? Só que eu não quero, eu vou deixar no automático mesmo, beleza? Só essas configurações que você tem que fazer. Depois, cara, você vai clicar aqui em painel e vai criar o WebStory. Pra você criar, você vai clicar aqui em criar story. Quando você clicar em criar story, vai aparecer isso aqui, ó, pra você. No meu caso, eu vou clicar aqui. Por quê? Porque você pode colocar o WebStory em rascunho. Você vai lá criando story e fala, como é que faz pra mim salvar e amanhã eu continuar editando essa história? Tem como? Tem, só você clicar em rascunho. Então, o meu já tem um rascunho aqui de exemplo. Vou mostrar pra vocês como é que você vai estar publicando um story, beleza? Então, eu vou clicar aqui. Beleza. No meu caso, já tem. No meu caso, já tem uns stories aqui criados, ó, tá vendo? Já tem alguns stories aqui criados. O seu vai aparecer assim, ó, vazio, desse jeito aqui, ó. Tá? Aí é aqui que você vai estar dando uma trabalhada. Por exemplo, você clica aqui, aqui tem as cores, né, que você quer colocar o fundo. A cor do fundo que você quer, você clica aqui, vai aparecer aqui do lado. E você escolhe a cor. A cor que você quer de fundo, vai estar dando uma trabalhada, entendeu? Vamos supor, você quer o azul. Aí depois você vem aqui no texto, tá? E aí aqui você coloca assim, é, o, tem a ver com o seu nicho, né, lógico. O primeiro eu sempre coloco assim, é, 10 melhores celulares, exemplo. No meu caso, o nicho de cartão, né, então lógico que tem nada a ver, não vou colocar celular, vou colocar sobre cartão. Eu só tô mostrando pra vocês o exemplo aqui. Se vocês repararem, essa cor preta aqui não ficou muito legal com o fundo azul, quase não dá pra ver. Então, o que que eu faço? Você dá um clique aqui, e bem aqui nessa lata de tinta aqui, acho que é uma lata de tinta, sei lá, você dá dois cliques. Automaticamente, ele vai adaptar a cor melhor para o fundo azul, ó, dois cliques. Às vezes vai, às vezes não, ó, tá? Às vezes buga. Ó, agora mesmo, por exemplo, não tá indo, ó, tá vendo? Mas, por exemplo, você dá dois cliques aqui, ó, ele adapta, mas não tá indo não. De novo aqui pra ver. Ó, não tá indo. Se não for, então basta você clicar nessa bolinha aqui, ó, e aí aqui você mesmo vai escolher na cor que você quer, tá? Aí você pode estar deixando negrito, deixando assim, deixando com lista, você pode mudar a fonte, você pode aumentar aqui o tamanho da letra, diminuir, enfim, você bota o que você quiser aqui, tá vendo? Você pode aumentar por aqui também, ó, você pode ir aumentando por aqui. Tem várias coisas que você pode fazer. Aí aqui do lado tem mais configuração que você pode ir mexendo. Eu não vou falar tudo, porque é bom você ir mexendo sozinho, vendo como é que é, porque é muita coisa mesmo. Aqui, basicamente, ó, as cores, aqui você quer no centro, o negócio, ó, ou quer mais do lado direito, ou no centro, o que você vai fazendo aqui vai mexendo aqui, entendeu? E é bem chato mesmo, o manual, ele é um pouquinho chato, dá um pouquinho de trabalho, ainda bem que tem a parte de salvar, ó, que é aqui onde tá a minha webcam, você vem bem aqui no cantinho aqui, ó, salvar rascunha, você salva e pode fechar isso aqui, por exemplo, eu vou salvar aqui, ó, você vai ver que essa configuração aqui vai tá aqui normal. Ó, vai salvar, ó, salvou, eu posso fechar de boa, entendeu? Aí depois eu vou colocar aqui de novo em Story, ó, eu vou abrir aqui em Story, ele vai tá aqui, né, ainda, vou clicar, e aquela partezinha azul que nós tava mexendo agora, ela vai tá lá de boa, pra gente continuar aqui a fazer o trabalho, ó, ó, vamos lá pro final. Ah, tá aqui de boa, entendeu? Aí depois você vem e continua editando e assim vai, só que eu vou excluir isso aqui, beleza, vou mostrar pra vocês aqui o que eu já aprontei aqui no WebStory que eu deixei como rascunho. Então eu botei assim, hoje você vai descobrir os 7 melhores bancos digitais para 2024. Então eu coloquei aqui uns cartõezinho aqui de exemplo, e aí o primeiro, Nubank, aí eu coloquei um textozinho, ó, Nubank é uma empresa, startup brasileira, pá, segundo, PicPay, terceiro, não sei se é de Bank, sempre com texto, uma imagem de fundo do banco, quarto, Banco Neon. Aqui no Banco Neon eu fiz uma chamada pra ação, ó, clica aqui em saiba mais, quando a pessoa clicar vai pra um artigo do Banco Neon. Eu posso fazer isso pra todos os WebStory, colocar uma chamada pra ação, só que eu não recomendo, tá, eu não recomendo você colocar em todo o WebStory, coloca só em, se você tiver 10 imagens, coloca em 2 imagens chamada pra ação, beleza? Eu vou explicar sobre isso mais no final, pode ficar tranquilo. Então, por exemplo, aqui tem 6, falta só mais um. Como eu falei, os 7 melhores bancos digitais, eu falei só de 6, agora falta mais um. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa nova página e vou criar uma imagem, beleza? Eu posso usar o Canva com o tamanho certinho de WebStory pra jogar a imagem aqui, posso vir no Google e jogar aqui e aqui mesmo editar também, tanto que eu tenho bastante imagem, então eu nem preciso mais ir no Google. Então, por exemplo, assim, eu quero falar do Banco Digio, então vou digitar aqui, ó, Banco Digio. Primeira coisa, né, vamos clicar aqui em Upload, tá? Banco Digio. Ó, vou dar uma pesquisada e vou ver se eu já tenho alguma imagem do Banco Digio. Tem, tem essa imagem aqui, que já tá no meu site. Você não vai ter essa imagem, tá, galera? Você tem que jogar essa imagem no teu site. Só você arrastar pra cá, beleza? Ó, vamos jogar aqui, ó, pra nossa edição aqui maneira. Outra coisa que eu posso fazer também, presta atenção, porque se eu esticar aqui, ó, tudo, ó, se vocês repararem, falarem assim, não, tá bom, tá excelente. Presta bastante atenção, qualquer coisa eu dou até um zoom. Tem, bem aqui na foto, bem aqui nesse espaço que eu tô editando aqui, se vocês perceberem, de vez em quando aparece um quadradinho meio rosado, tá vendo lá? O quadradinho meio rosado, o Google tá informando que ali é o tamanho ideal pra você trabalhar a sua imagem e o seu texto. Se você reparar aqui nos outros aqui, ó, todos eles eu trabalhei a imagem, ó, e o artigo dentro do quadradinho rosa. Nenhum deles estão fugindo, ó, nenhum, tá vendo? Nenhum. Ó, o Banco Neon é uma coisa aqui, ó. Essa imagem aqui dentro do quadradinho rosa, meio rosado, meio vermelho, beleza? Então, a imagem, se eu deixá-la assim, ela já vai ficar meio fora, ó. Então, qual que é o macete que eu faço? Eu deixo aqui assim, ó, centralizado, bonitinho, beleza? Clico aqui no espaço em branco, vou aqui em mudar a cor, clico aqui nesse, nessa, nessa bolinha branca aqui, vou clicar agora em cor de exemplo, tá vendo aqui, tipo um pincelzinho? E eu quero imitar essa cor amarela aqui, ó. Então, ele vai ficar, vai preencher tudo. Ó, como é que ficou da hora agora. Agora eu vou trabalhar a imagem, mas não, o texto. E vou pegar aqui um texto aqui no próprio site do Google mesmo, porque eu tô colocando, é, basicamente, o que cada banco faz, por exemplo, aqui. Ó, Banco Digio. O Digio é um banco múltimo que opera por meio de plataforma, blá blá blá, oferece isso, isso, aquilo. Então, eu vou pegar esse texto aqui e vou jogar aqui. Você vê que ficou um textão, agora é organizar. Se vocês repararem, tá feio, né? A imagem, o texto tá bem, não dá nem pra ler isso aqui. É aquilo que eu falei, dou dois cliques aqui, ó. Ele vai adaptar. É aquilo, às vezes buga, às vezes não adapta. Não tô, tô clicando, não tá indo, mas sempre tava indo, ó. Tô clicando, mas não tá indo. Não quer ir de jeito nenhum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nela e vou clicar aqui em preencher, ó. Cliquei aqui no texto, vou clicar em preencher. Então, ele preencheu o fundo branco. Eu vou escolher uma cor preta. E a letra, eu vou escolher uma cor branca. Não, não é aqui não, calmei, cor do texto. Texto, cores adaptativa. Vamos ver se vai por aqui também, não vai. Não quer mudar de jeito nenhum, cara. E a letra eu coloquei branco. Não. Saiu o preenchimento aqui. Encher, deixar preto. Isso, agora ficou bom. Entendeu? Outra coisa que você pode fazer também, galera, é deixar meio escuro no fundo. Como é que você faz? Você clica aqui na imagem, ó. E você vai clicar em estilo. E aqui tá aqui os filtros. Você pode escolher o filtro que você quer. Deixar mais preto. Você pode deixar assim, ó. Você vai escolher só um, um, dois, três, quatro. Quatro filtros. Só que é o seguinte. Você pode clicar, por exemplo, aqui, ó. Vinheta. Clica aqui, ó. Em... As cores, ó. Aqui, radial. E você pode escolher. Ah, eu quero uma vinheta cor vermelho. Pensei, é isso mesmo? Eu tô falando besteira. Calma aí. Aqui você pode escolher a quantidade, né? Por exemplo, assim. Eu quero 100 graus. Máximo. Olha lá. Ficou tudo preto. Só que não ficou... Não ficou... Não ficou vermelho, né? Eu quero vermelho. Vamos ver se... O que eu tenho que fazer aqui pra ele ficar vermelho? De repente, a configuração não é ali. Eu sei que tem como mudar, por exemplo. Eu não quero esse preto. Quero vermelho. Eu acho que não é linear que mexe. É o que eu falei. Você tem que ir mexendo pra aprender também. Bom, enfim. Eu não tô descobrindo aqui o negócio. De repente, é porque a vinheta não tem como botar o tacô, né? Pode ser isso. Deixa eu ver aqui. Não. Realmente, o negócio não quer mexer. Era isso mesmo. A vinheta e o linear não tem como colocar o tacô. Aqui eu já consegui botar azul. Aí aqui, como ficou todo azul, você tem que colocar, por exemplo, 20%. Olha lá, como é que ficou. Tá vendo? Um azulzinho no fundo. Ficou bem maneiro. Eu vou deixar até isso aqui pra postar. Outra coisa, você pode colocar o efeito, por exemplo. Na imagem aqui, ó. Você pode clicar aqui em... Aqui, ó. Em adicionar uma animação. Aí você escolhe a animação que você quer, ó. Olha lá. Ele vai cair assim. Vai vir desse jeito. Pode ser assim. Você escolhe como você quer a animação na hora que a pessoa clicar, ó. Beleza? Cara, fez tudo isso aqui, galera. Ah, como é que faz a chamada pra ação, né? Então você escolhe uma dessas imagens que eu vou fazer uma chamada pra ação. Eu escolhi um neon. E vou escolher aqui nesse último aqui no Digio. Aqui no meu site, eu tenho um artigo sobre o Digio. Então eu vou pesquisar aqui sobre o Digio, ó. Ó, vou pegar aqui o link do artigo Digio. E vou fazer uma chamada pra ação. Como é que você vai fazer isso? Você vai dar um clique aqui, nessa área amarela aqui, ó. Vai vir aqui em estilo, tá? Olha lá. Tá aqui, ó. Chamada pra ação, ó. Tá vendo? Chamada pra ação. Vai colocar o link aqui, ó. Espera carregar, tá aqui, ó. Aprenda mais. Beleza? Só que aí, no caso, aprenda mais, não tem nada a ver, né? Então eu coloco aqui um saiba, saiba mais. Algumas pessoas colocam clique aqui, confira, clique aqui e tal. Enfim, saiba mais. Só que ele tá em cima da nossa letra, né? Então vamos jogar lá mais pra cá. Aqui nós podemos mexer também, ó. Pode mexer? Não, agora não pode mexer mais não. Antigamente podia. Deixar mais assim, ó. Tá vendo? Quando a pessoa clicar aqui, vai pro nosso artigo do Banco Digio. Então, basicamente, tá pronto aqui o Web Story, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai clicar em publicar? Não. Você vai clicar aqui em documento. Galera, o Web Story, eu recomendo vocês fazerem SEO também. Porque o Web Story, ele fica por muito tempo no seu site. E ele pode sim virar um artigo. No caso, a pessoa pode pesquisar seu site no Google. Desculpa, as pessoas podem pesquisar uma palavra-chave no Google. Encontraram seu Web Story. Por exemplo, eu pesquisei assim, ó. Melhores bancos digitais. E aí eu cliquei aqui nesse artigo aqui, ó. Qual é o melhor banco de saldo de 2023? E olha o que apareceu. Um Web Story, entendeu? E esse Web Story aqui, ele foi feito há muito tempo, tá? Só que ele foi atualizado agora. No dia... É... Atualizado no dia 25 do 10. Só que ele já foi feito há um tempo. Então, o Web Story, ele aparece nas buscas do Google também. Além das buscas do Google, aparece no Google Discovery. Ah, então faça SEO. Pelo menos o básico, né? Então, você vai clicar aqui em documento agora. E aqui que você vai fazer o SEO dele. Então, aqui, o Web Story você quer público, privado? Lógico, já vai deixar público. Aqui você vai estar dizendo que quer publicar imediatamente. Ou você pode programar o Web Story. Você pode fazer vários Web Story e programar. Todo dia, você pode programar o Web Story para o dia 1º, para o dia 2, para o dia 3. Entendeu? Você pode ir programando. Aqui quem é o autor que está fazendo esse Web Story? No meu caso aqui, o autor sou eu. E aqui, a imagem da capa. Lembrando, pessoal, que tem a imagem que você tem que fazer. Uma última imagem que é a imagem da capa, tá? Aqui é quando a pessoa clica que vai aparecer isso aqui. Isso aqui não é a capa. Você pode tirar um print aqui e jogar aqui também. Você pode fazer isso. Caso você não queira fazer. Ou fazer igual que está aqui. Entendeu? Ou clicar aqui, ó. Fazer o upload de um arquivo. Ou apontar para um arquivo. Clicando aqui, apontar para um arquivo, você clica um link. Ou, no caso aqui, é fazer o upload. Vai pegar de alguma imagem que você já tem aí do teu blog que você vai jogar para cá. Então, por exemplo, vamos servir de um trabalho do caramba, né? Aqui no Canva eu vou fazer a capa desse Web Story, né? Então eu posso pegar aqui como exemplo alguns modelos aqui e só ir adaptando. Realmente eu não sou muito bom em cores, design, não. Eu sou bem ruimzinho com esse negócio aqui. Não tem problema não, tá? Beleza não quer dizer nada. O negócio é um negócio aqui chamar atenção mesmo. Aí você pode salvar. Eu uso o site TinyPNG para diminuir o tamanho do arquivo, porque o site fica muito pesado. A imagem feita no Canva, ela pesa muito. Olha só, 2 MB. Cara, é muito pesado. Muito pesado mesmo. Então aqui ele fez um trabalho de diminuir e ficou 414KB. Ainda está pesadinho ainda, tá? Ainda está pesadinho. Vai, tá bom. Melhor que colocar uma imagem de 2 MB. Aí você pega a imagem aqui, ó, e arrasta, e arrasta para dentro do teu site. Agora você pega e faz aqui um SEO aqui no texto. Vou até tirar aqui o Webcam. Eu gosto de fazer SEO aqui também, tá? Na regenda e tal. Então o nome é... Os melhores bancos digitais em 2024. Que é como as pessoas vão pesquisar basicamente aí no Google, né? Quem for abrir uma conta digital, vai pesquisar qual o melhor banco digital de 2024, ou os melhores bancos digitais, é mais ou menos isso. Então vamos selecionar. Vamos recortar aqui. Acabou não pegando tudo, mas você pode vir aqui de novo e editar, ó. Porque não pegou tudo, né? Então posso até diminuir aqui, mais ou menos assim. Você pode copiar, galera. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Você pode copiar isso aqui tudo e repetir. Ou você pode dar uma diferenciada, né? Por exemplo aqui, melhores bancos digitais em 2024. Melhores bancos digitais. Qual o melhor banco digital, né? Vou colocar assim, qual o melhor banco digital em 2024. Beleza? Vamos selecionar, vamos ver se vai ficar bom. Aí, agora ficou bom. Beleza. Vou recortar. Agora a imagem vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então já temos aqui a nossa imagem de capa. A logo é a que você colocou lá em configuração, lembra? Então ela já puxa aqui. Se não puxar, é só você jogar aqui, mas já vai puxar provavelmente. E aqui uma descrição, tá? Tem que fazer uma descriçãozinha. É igual o exemplo que eu te dei lá no... Ó aqui, ó. O exemplo que eu te dei aqui, ó. Ela vai aparecer aqui no pesquisa, tá vendo? Qual é o melhor banco digital. E aqui tem esse pequeno texto aqui. Então vamos lá. Sete melhores bancos digitais para 2024. Confira passo a passo. Beleza. Eu posso ir até 200 caracteres. Link permanente. É os Lug, tá? O que que é os Lug? O Lug é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Cliquei no artigo do Banco Digio. Tá aqui, ó. Canal, rede de cartões, barra, cartão de crédito digio. Beleza? Então você não vai deixar o negócio grandão. Geralmente, você vai pegar o título. Sete melhores bancos digitais para 2024. É a palavra-chave. Só que eu vou deixar sete melhores bancos digitais 2024. Tá bom. Beleza? Mas aí já ficou aqui, ó. Canal, rede de cartões, barra, web story. Que ele vai vir também. Sete melhores bancos digitais 2024. Tá? Aqui também, por mais que você colocou a configuração lá. Que você quer que o web story, ele pula com 10 segundos. E que seja automático. Aqui ele vai dar a opção de cada um web story. Você pode configurar como você quer. Se você quer automático, manual, duração dos segundos. Entendeu? Aqui você pode fazer o upload de áudio. Imagina, um web story com um áudiozinho, né. Uma musiquinha rolando de fundo. Você pode também fazer isso. E aqui, ó. É taxonomias. Nossa, que nome. Pesquisar categoria e tags. Basicamente, categoria, eu não adiciono nada, tá. Mas na tag eu coloco. Eu gosto de usar o rap de tag pra facilitar. Então eu coloco assim, por exemplo. Melhores bancos digitais. Vamos copiar aqui. E aí é só jogar lá. Lembrando que aqui vai vir melhores bancos digitais do 2023. Tem que tirar. Só que eu vou abrir o bloco de nota. E vou alterar aqui. Vocês viram que é bem chato fazer manual, né, cara. Demorado também. E olha que só tinha uma imagem pra mim poder fazer. E olha o tamanho do vídeo. Se eu todos tem 2023, eu vou colocar 2024. Já fiz a alteração. Vamos jogar aqui, então, nas tags. Não precisa ter tanto isso aqui de tag também. É meio que exagerado. Vou até tirar algumas aqui. Não precisa ter isso tudo. Ó, só esses números aí que já tá bom de tag. Beleza? Então, galera. Tá tudo perfeito. Agora é só publicar. Você pode pré-visualizar antes, ó. Tem um botão aqui, ó. Pré-visualizar. Você clica. Ele vai abrir um link. Às vezes buga. Às vezes... Olha lá. Bugou. Tá vendo? Bugou. Não abriu. Vai até bom isso acontecer porque realmente isso acontece. Às vezes buga e não mostra. Às vezes mostra certinho, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vamos publicar. Como é que você vai fazer? Vai clicar aqui em publicar. Aí, quando você clicar em publicar, ele vai pedir o título, né? Então, o bom desse web story aqui, galera, o manual, por mais que seja muito demorado, ele te ajuda a você fazer tudo certinho. Então, isso aqui, na verdade, ó, é o título que eu queria colocar. Não era a descrição, entendeu? Então, vou passar aqui pra cima e aqui eu vou fazer uma descrição. Vou colocar assim, ó. Confira. Confira. Os sete melhores bancos digitais para abrir conta em 2024, segundo o Banco Central do Brasil. Porque dá mais credibilidade botar que foi escolhido pelo Banco Central, né? Uma coisa que aí eu falo é, não recomendo deixar aqui o título em letra maiúscula e nem aqui tudo em letra maiúscula. Ah, por quê? O Google não gosta muito. Se você olhar aqui, ó, os sites que estão aqui na primeira página, ele não tem tudo em letra maiúscula. Tudo tá normal, entendeu? Você pode colocar só a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra aqui, ó. Tá vendo? Os melhores bancos digitais. Cada um tá com... Cada primeira letra tá com letra maiúscula. Isso chama mais atenção. Não tem problema nenhum você fazer isso. Por exemplo, aqui, ó. Os set melhores... Ah, eu posso até colocar aqui também. Os set melhores bancos. Então, eu posso colocar aqui em maiúsculo. Digitais para... Entendeu? Agora tá perfeito. Deixa eu dar um último detalhezinho aqui. Agora tá perfeito. Vamos publicar. Aqui, ó. É... Adicionar um novo... É... Novo post, né? No caso, vai voltar aqui do zero. Vai poder fazer um novo web story. Ou dispensar. Ou visualizar. Vamos visualizar. Ver como é que ficou. Então tá aí, ó. Ele vai automático. Ele vai rodar sozinho. Ou eu posso aqui no manual mesmo aqui, ó. Aqui tem a chamada para ação. Posso clicar aqui. Abrir o artigo. Posso pausar aqui se eu quiser. Posso compartilhar com uma pessoa. Ó. Outra aqui, ó. Posso abrir o artigo. Entendeu? Eu posso pegar esse link aqui, cara. E jogar. E posso colocar tráfego aqui também. Não tem problema nenhum. Beleza? Então essa é a forma manual, cara. E aqui no painel você vê todos os web stories que você fez. Agora existe a forma automática. Como é que funciona a forma automática? Também tem como monetizar com AdSense, tá? E a forma automática nada mais é do que o quê? Você vai fazer um artigo no teu site. E automaticamente aquele artigo vira um web story. Sem precisar de você vir aqui e fazer tudo de forma manual. Beleza? Só que esse de forma automática, galera, não é de graça. Você tem que comprar o plugin do web story. Esse plugin web story aqui, ele é de graça. Você baixa ele, é do próprio Google e pronto. Existe também, lógico, é normal que toda a ferramenta que é lançada, sempre vai vir uma outra pra melhorar, facilitar e alguém vai cobrar. O Google não cobrou essa aqui deles, entendeu? Mas tem uma outra que é bem mais fácil, bem mais rápido de fazer web story, mas é cobrada, beleza? E ela não é cobrada mensalmente. Não, você compra, você é seu pra sempre. E você ganha sempre as atualizações que são feitas no plugin, beleza? Existe um plugin, galera, que eu te falei que se chama web story generation, tá? Ele é a mesma coisa que o web story lá que eu estava mostrando. A diferença, como eu falei, tudo de forma automática. Você não faz web story praticamente. Você só faz o artigo, o artigo vira web story. Mas eu falei que ele não é de graça. Tem que pagar pelo plugin. E esse plugin você não paga por mês nem por ano. Você compra ele pra você. E sempre que tem atualização, o plugin vai receber atualização também. E você vai lá e pronto. E não precisa mais ficar pagando por isso, entendeu? Só que ele custa R$ 247, só que você pode parcelar. E vem... No caso, você tem que comprar aqui, ó. Você escolhe a forma de pagamento que você quer comprar. E você pode pagar 10 vezes por mês que dá R$ 24,70. Tá de boa. Tem uma coisa aqui que eu tenho de prova pra vocês, tá? Que é o seguinte. É... Quantos sites você pode estar utilizando com esse plugin aqui? Você pode estar utilizando até 10 sites, tá? Então, se você tiver mais de 10 sites, não tem como. Mas você vai ter que comprar de novo o outro plugin, beleza? Você pode dividir com outra pessoa? Pode. Imagina que você tem um site. E o seu amigo também tem um site. Beleza? Você compra o plugin junto. E os dois podem ter o plugin, não tem problema nenhum. Tá? Porque vai ter... Só que é com o mesmo código. E que recebe um código lá que você coloca. E aí, nesse caso, são dois sites utilizando no plugin. Entendeu? Então, se o teu amigo tiver 9 sites, se você tiver 1, ele vai usar os 9. E você é 1. Aí você combina com ele lá na hora, né? Beleza. Eu vou usar esse site aqui de exemplo pra mostrar pra vocês aqui como é que funciona, beleza? Olha só. Depois que você comprar o plugin WebStore Generation, vai chegar no seu e-mail link de download, tá? Junto vai ter um código pra você ativar ele. Que você vai jogar junto aqui no WebStore Generation. Então, basicamente, você vai pegar aqui o... Vai aqui em plugin. Adicionar plugin. Você vai clicar aqui em enviar plugin. E, como eu falei, no caso meu aqui, eu já baixei ele. Então, ele tá bem aqui, ó. Basta você arrastar pra cá, ó. WebStore Generation, beleza? Vamos instalar. Ó, tá instalando aqui, ó. Agora, vamos clicar em ativar. Beleza. Quando você clica em ativar, ele vai aparecer aqui, ó. WebStore Generation. Clicou nele. Tem algumas configurações que você tem que fazer, tá? Pra ele funcionar o anúncio também e algumas outras configurações. Por exemplo, a primeira coisa que você vai querer saber é sobre o AdSense. Tem como onde colocar o AdSense. Tá aqui, ó. Google AdSense, ó. Clica aqui. Isso aqui não tem nada, ó. Pra ver, não tem nada. É a mesma coisa que o outro. A pub. Você vai pegar a pub lá na URL e o slot. Igual o outro. A mesma coisa. Coloca a pub aqui. O slot aqui. Aqui. Habilite a integração com o GodSense. Clica em sim. E salvar. Pronto. Já vai aparecer o GodSense. Entendeu? Acompanhamento. Aqui é você colocar o Google Analytics. É a mesma coisa. Pega o código Google Analytics. Joga aqui. Clica em habilitar. Salvar. Beleza? Aparência. Você pode escolher a aparência do WebStore, tá? Porque ele vem... Você pode escolher, ah, eu quero que seja a borda vermelha, a borda azul. Isso aqui você vai ver. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo... Mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só limpar o cache primeiro. Boa. Ó, geral. Ó, usar o e-mail é usado para a compra. Então você vai colocar o seu e-mail que você fez a compra. E aqui o código de transação. Como eu falei, você vai receber o código também. Aí você tem que jogar o código aqui. Que se não, o WebStore não vai funcionar, tá? E aqui, se você quiser que o WebStore funciona, quando você fizer o artigo WebStore funciona, você clica aqui, ó. Marque para gerar o WebStore. Beleza? E aí depois é só você salvar. Mas aí você tem que colocar o e-mail e a transação. Tanto que tá aqui, ó. Código de transação inválido. Se você não te colocar o código de transação, ele não vai funcionar. Beleza? E se você, por exemplo, ah, vou pedir reembolso, é... Não quero mais usar... Ah, vou pedir o reembolso, não gostei. Também não vai funcionar depois, porque vai cancelar o código de validação. Você pode ver que tá aqui, ó. Não licenciado ainda. Então eu vou colocar aqui o meu código de transação e o e-mail. Ó. Você pode ver que ele fica assim, né? Que é uma senha mesmo. E agora você vai clicar aqui em marcar. Beleza? E vamos clicar em salvar. Aí ele vai ficar verde lá. Ele tá dizendo que, ó, agora foi licenciado. Aí ele vai me dar o link pra eu poder indexar no Google e tal. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar esse link aqui. Tá? Esse link aqui. Você vai vir aqui no Google... No Google Sistio Console. Vai clicar aqui em setmaps. Vai jogar o link aqui, ó. Só que é o seguinte. Jogou o link aqui? Apaga até aqui, ó. Deixa só do WSG, beleza? Vai jogar pra cá. Eu não sei se vai, porque provavelmente eu já fiz isso. Já configurei. Clica em enviar. Se falhar é porque eu já enviei, ó. Olha lá. Não, já foi. Olha lá. Falhou. É porque eu já enviei já. Já tem, já tá... Entendeu? Então você fazer isso aí, ok? Aí pronto. Aqui te dá o link do WebStory, ó. Olha só. O WebStory já foi gerado. Por que foi gerado? Porque lembra que eu falei que ele puxa dos artigos que você tem? Então, como eu já criei artigo... Eu só tenho dois artigos nesse site aqui, que é um site de exemplo que eu tô fazendo pra vocês. Como eu tenho esse artigo aqui, ele automaticamente já puxa o WebStory desses dois artigos, ó. Já tá aqui já, ó. Se eu clicar, tá aí, ó. O WebStory aí, ó. Já criou. Tá vendo? Dos artigos, ó. E outra coisa. Aí tá vendo que tá vermelho? É... Tá meio esquisito. Meio... Tá meio esquisito, né? Então, é aqui em aparência. É onde você vai mexer. Eu não quero vermelho, eu quero isso. Eu não quero que fique daquele jeito, em branco e tal. Eu não quero que vá automático. Enfim, você vai mexendo aqui como você quer. Entendeu? O logotipo. Todos eles vêm com a movimentação, ó. Ah, eu não quero que tenha movimentação. Eu quero sem movimentação. Enfim, você vai mexendo lá em aparência. Entende? Aqui, ó. Texto do botão da chamada. Tudo isso aqui você vai editar, cara. Outra coisa que você tem que fazer, você não pode esquecer isso aqui, ó. Se você reparar, fica aparecendo a logo deles aqui, ó. Por exemplo. Calma aí. Uma hora acaba aparecendo. Ó. Olha lá, tá vendo? Aparece a logo do WebStore Genebica. Fica muito feio. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no... Em Apoie Nós. Apoie Nós. Clica aqui. E clica nessa opção aqui, ó. Remova o link do nosso site. Beleza? Aí vai desmarcar. Beleza. Aí agora já não vai ter mais, ó. Ah lá, agora saiu. Beleza? Vou fazer aqui um artigo só pra mostrar pra vocês que funciona. Ó. Vou colocar aqui teste e teste. Tá? Vou colocar aqui uma imagem. Clica essa imagem aqui mesmo. E vamos publicar. Ó. Você vai reparar que vai, ó. Criou aqui o artigo, tá vendo? E criou também o WebStore, ó. Vou dar uma atualizada. Criou o WebStore, tá vendo? Como eu não coloquei imagem, também não vai aparecer imagem aqui. Por isso que você tem que fazer um artigo bonitinho pra gerar o WebStore maneiro. Pronto. Criou o WebStore. Teste. Tudo teste. Tá vendo? Leia mais. Quando você clica, automaticamente vai pro artigo que você criou, que é puxado o WebStore. Então assim, muita gente tá usando esse plugin porque facilita. Olha o tempo que você cria, que você ganha. Lado negativo, lado positivo se você usar o WebStore automático. Lado negativo é, se você fizer um artigo meio cagado ali, meio rápido, ele vai gerar o WebStore também meio rápido, meio cagado. Entendeu? Se você quiser um negócio, ah, é bonito, não sei o que, não tem como editar muito porque é pelo artigo que ele vai puxar tudo. Entendeu? Se você, ah, eu não queria que esse artigo aqui virasse WebStore. Deixa eu ver se ele já tem essa configuração. Confesso que eu não dei uma olhada. Mas eu acho que não tem como. Todo artigo vira WebStore. É, não tem jeito. Todo artigo vira WebStore, tá? Mas fica tranquilo que essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, só que vai ter acesso a você. A não ser que você queira que as pessoas descobrem isso aqui. Aí você vai pegar esse link aqui e vai jogar no teu site. Mas o que a pessoa tem acesso no Google, que vai aparecer no Google Discovery, é isso aqui, ó. A pessoa vai clicar e já vai aparecer desse jeito aqui já. Entendeu? Mas se caso o Google quiser rankear isso aqui, que eu acho meio difícil o jeito que está aqui, a pessoa clicar, vai aparecer assim, ó. Bem esquisito. Entendeu? Eu não quero mais que seja automático. Quero ficar um tempo fazendo um artigo, mas que não vira WebStore. É só você vir aqui em geral, vai aqui, ó. Ativo. Vai e desmarca. Ele para de gerar o WebStore. Você vai e salva. Outra coisa. O link aqui, ó. Olha como é que fica o link. Ó, deixa eu ativar aqui de novo. Olha como é que fica o link. Ele fica assim, ó. Vamos clicar aqui, ó. Então ele fica assim, ó. No caso, o nome do teu site, né. WebStories e o título do WebStore. Beleza? No Google, ele fica assim, ó. Ó, no Google. Não era isso aqui, não. Calma aí. No Google, aqui, ó. Olha que bonitinho que eu fiz aqui para você WebStore aqui também. No Google, ele fica assim, ó. O nome do site, web-stories e o título, tá? Se você quiser igualzinho que está aqui, que é igual o do Google, você pode editar isso aqui, cara. Você vem aqui, ó. Ó. E você joga assim, ó. Tá vendo? Aí você vem e salva. Beleza? Já mudou aqui, ó. Agora, toda vez que você clicar num artigo, ele vai sair igualzinho do Google. Calma aí que o link mudou, né. Aqui, ó. Tá vendo? Igualzinho do Google. Vai sair igualzinho do Google. Então não tem esse negócio de, ah, mas aqui é Web-Story. Lá é só Web-Story. É só você mudar. Coloca Web-Story. Vai ficar igualzinho do Google. É a mesma coisa. Tudo isso aqui vai para o Google Discovery também. É a mesma coisa. Entendeu? Então, uma parte final aqui. Os dois valem muito a pena, só que o manual demora bastante, tá? O automático, ele é muito melhor, cara. Quem tem blog aí que faz bastante conteúdo por dia, cara, ninguém usa o manual, galera. Usa o automático. Porque, porra, você viu como é que é muito mais rápido, né? Então tu faz 10 artigos, além de você ter 10 artigos no dia, você tem 10 Web-Story. Ou seja, você tem 20 conteúdos. É muito melhor, tá? Para gerar tráfego orgânico. O Web-Story tem um alcance absurdo no Google. Tem um alcance absurdo, muito bom mesmo. E do Web-Story, o pessoal quer saber mais da informação? Clica no Leia Mais para ir para o artigo completo. Beleza? Aqui vai algumas coisas. Não tenta monetizar o Web-Story com venda de custo. Cara, o alcance vai diminuir. Não faça o Web-Story com 3 imagens só, 4 imagens. O mínimo que eu recomendo é 7. 5, mas assim, 7 é melhor. Tem um alcance melhor, tá? 7, beleza? Então sempre tenta colocar 7 imagens para cima. 7 imagens para cima, ok? Na capa do Web-Story, não apela. Não tenta apelar, porque o Google não gosta que apela fazer tipo clickbait, né? O título do clickbait, clickbait, tudo mais. O Google não gosta. Faça SEO no seu Web-Story. Eu vou deixar o link também do, caso quem queira comprar, vou deixar o link na descrição de comentário fixado, do Web-Story Generation, beleza? E se você quiser aprender ainda mais, ganhar dinheiro com o blog, faça parte do treinamento Os Mestres da Internet, ok? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui e fui. E aí, galera.